Eu canto o que diz meu coração, eu canto porque sou apaixonado Pois se eu não revelar tudo o que eu sinto, é muito óbvio eu morrer sufocado Todos sabem que ando muito triste, mas não sabem porque sou infeliz Vivo cantando pra curar minha mágoa e esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa e esquecer a mulher que eu sempre quis Me pediram pra não cantar apaixonado, me pediram pra não contar meu amargo Mas como posso esconder minha tristeza diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas, esse alguém nunca soube o que é o amor Não sei por que que esse alguém vive zombando e maltratando meu coração sofredor Não sei por que que esse alguém vive zombando e maltratando meu coração sofredor Não sei por que que esse alguém vive zombando e maltratando meu coração sofredor Não sei por que que esse alguém vive zombando e maltratando meu coração sofredor Não sei por que que esse alguém vive zombando e maltratando meu coração sofredor Não sei por que que esse alguém vive zombando e maltratando meu coração sofredor